Eron, boa tarde, expectativa de estar voltando depois de um período. O que representa agora? O CRB já entrou na Série B, porque não está faltando entrar na Série B. Depois que entrar, aí sim, já saiu da zona do rebaixamento. Esse entrar na Série B, já aconteceu nessa temporada, Eron? Boa tarde, já, já, com certeza. Sabemos aí da nossa responsabilidade, ainda mais com esses jogos em casa agora. E com certeza já entramos na Série B e vamos pensar grande. Acho que o CRB tem condições, nosso grupo é qualificado para isso. E vamos passo a passo aí, almejar estar lá em cima, buscando o G4, junto ali com os demais que estão ali. Eron, boa tarde, Fernando Antônio, Rádio Mares do Sul. Eron, o CRB vai enfrentar o Brusque e próximo mês, né? O que fazer para conquistar essa vitória tão importante e finalmente entrar na Série B de vez, né? Boa tarde, é o que a gente tem feito desde o começo do ano aqui, que é muito trabalho, é muita dedicação, né? A gente vem aqui todo dia buscando evoluir, corrigir os erros, evoluir, né? E é o que a gente vai fazer essa semana. Ouvir o que o professor vai nos passar para esse jogo e entrar concentrado, focado e buscar mais uma vitória dentro de casa para alcançar essa sequência, né? Que é extremamente importante num campeonato tão competitivo como é a Série B. Eron, boa tarde. Nessa última partida contra o Guarani, você foi utilizado na lateral. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Você já jogou nessa posição? Uma posição que você se sente confortável para atuar? Já joguei. Ano passado eu fiz algumas partidas na lateral esquerda ou no Atlético. E acho que no começo do ano, quando eu cheguei, teve uma pergunta, né? Assim, parecida. E é o que eu sempre falei, vou estar sempre pronto para ajudar o Série B. Onde precisar, vou estar preparado para ajudar, que é o nosso objetivo. O meu objetivo maior é esse, é poder estar ajudando o Série B. Lá no final do ano, se Deus quiser, conquistar o acesso aqui. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89, mais ou menos na mesma linha. Eron, como você analisa a possibilidade de atuar mais uma vez improvisado como lateral esquerda? É, como eu falei agora, eu vou estar preparado. Mas isso é uma coisa que vem do professor, ele que decide, né? Nós também temos laterais extremamente qualificados ali, né? Mas é o que eu falei, se precisar, eu vou estar pronto. Trabalhar forte essa semana, junto com o grupo, né? Para mim é muito bom, né? Foram três meses quase fora, né? E estar podendo agora treinar, voltar a treinar com o grupo e ir para os jogos é muito bom. Eu vou estar preparado onde precisava eu estar indo. Eram dez rodadas, né? Dessa Série B. Você olha para a tabela, tua preocupação, teu foco é o Série B. Como ela está nesse momento, né? De gente que é de Série A, que está na B, que é para estar lá em cima, não está. Nessas dez rodadas, tu avalia ou tua preocupação é onde tem que estar o Série B? É, eu acho que o Série B, a gente olha para a tabela e sabe que não é ali que tem que estar, né? Não condiz com o grupo, não condiz com o Série B, né? Por tudo que já apresentou nessa temporada. E acredito muito que agora, com essa vitória em casa, né? A gente vai conseguir uma sequência aí para começar a subir nessa tabela aí. E daqui a pouco, quando a gente olhar, o Série B já vai estar ali perto, ali do G4, que é o nosso, que é o que a gente almeja, né? E o importante é isso, é estar ali na briga, estar junto ali no campeonato que é muito competitivo, a Série B é muito competitiva, não tem jogo fácil. O Brusque vai vir aqui, vai ser um jogo difícil, não é fácil. É nos detalhes para a gente ganhar, né? Então, tem certeza que o Série B, sim, entende como é o campeonato, né? E está preparado. Está preparado e vai buscar essas vitórias. Renan, você falou aí de competição, que a competição Série B é muito difícil, mas eu quero saber no sentido da interceptação de jogadas. É mais fácil para o canhoto interceptar um destro? Ou, no caso de cruzar uma bola no arco, você acredita muito nesse potencial aí durante o jogo? Não, acho que, assim, a gente trabalha, são muitos anos, né? A gente trabalha todo dia treinando e conta desto, conta canhoto, então isso eu acho que é normal para a gente. Eu acho que não tem diferença nenhuma, assim, né? É uma coisa bem particular, né? Mas eu acredito que seja, assim, quase igual ali, né? Eron, em relação aos jogos do Série B na Série B, dentro de casa, inclusive também no Nordestão, enfim. Os últimos sete jogos não sofreu gols dentro de casa. Isso é realmente o que vocês vêm trabalhando? É se tornar uma fortaleza, o Rui Pelé? Com certeza. A gente sabe da força do Série B dentro de casa, né? A gente sabe que temos que ser assim na Série B, como foi no Nordestão. E é uma coisa que a gente trabalha muito, né? A gente sabe que é muito mais fácil a gente não tomar um gol ali. Com certeza vai ser muito... Estamos muito mais perto da vitória, né? E é muito importante isso na campanha. Tenho certeza que vamos cada vez mais estar mais fortes dentro de casa, com a força da nossa torcida, que com certeza nos ajuda muito. E o Série B tem certeza que vai fazer valer o mando de campo nessa Série B. A pergunta do Rodrigo Rocha, da Playmaker Brasil. Eron, você esteve presente em 13 jogos na temporada, sendo apenas um na Série B. Justamente o último contra o Guarani. Antes, o seu último jogo havia sido em março, contra o Asa. Como foi voltar a atuar depois de tanto tempo? Isso te motivou ainda mais, visto que o clube deve reforçar a defesa nessa janela? Com certeza, para mim, foi um jogo especial, né? Depois de três meses poder voltar. O primeiro jogo depois da lesão, né? E para mim foi especial e com certeza estava muito motivado. Mas não só para esse, mas para os próximos jogos também vou estar muito motivado. A gente tem um objetivo aqui que nos motiva, que nos faz vir aqui todo dia trabalhar. Que hoje é o acesso à Série A, levar o Série B para a Série A no final do ano. Não tem dificuldade, né? Mesmo com esse período que você passou no DM e depois naquele momento de transição. Seja o Fábio Alemão, o Saimo, o Gustavo Henrique. Aí essa zaga do Série B já está bem compactada, ou não? Ah, com certeza. Tanto que são os números, né? O Série B, sete jogos, né? Que não toma gol em casa. E isso com certeza é todo grupo, né? Não é só a defesa. A gente sabe que começa desde lá da frente, lá do Anselmo. Mas ali atrás a gente também está muito bem servido. Com o Alemão, com o Gustavo, o Saimo, o Darlis, o próprio Darlis que teve oportunidade agora. E foi bem. Então, estou voltando agora. Buscar meu espaço. Assim, tudo com calma, né? Não tem pressa nenhuma. É trabalhar e buscar meu espaço. Estar preparado para quando o professor precisar, entrar e ajudar o CRB. Heron, eu vi um Fábio Alemão, como você bem citou, aí jogando uma final de Copa do Nordeste, saindo da zaga no ataque para finalizar. O que fazer contra o Brusque para poder tentar arrancar um gol deles, né? Marcar a vitória do Clube de Regatas Brasil? Esse é um característico do Alemão, né? O Alemão vai muito bem nisso aí. E foi muito bem, né? Tanto que tem uma sequência de jogos aí muito boa, muito acima, né? E eu acho que é o que a gente vem fazendo. A gente tem conseguido os gols. Nosso ataque é qualificado para isso. E também, como eu falei da parte defensiva, que o defesa começa lá na frente. O ataque nosso começa lá de trás, construindo, buscando chegar a uma bola qualificada lá na frente para os atacantes. E tenho certeza que a gente vai trabalhar e vai achar a melhor maneira para conseguir esse gol contra o Brusque. Na sequência de adversários que estão lutando ali contra o rebaixamento, né? O Guarani, vocês venceram o jogo duro, difícil. E agora tem o Brusque também pela frente, que também está lutando aí para sair dessa agonia da zona de rebaixamento. Como é que você vê esse jogo contra o Brusque? A equipe que vem da zona de rebaixamento sempre vem com fôlego, com vontade de vencer, né? É um jogo muito competitivo, né? Vai ser muito disputado, a gente sabe disso. A Série B já tem esse perfil, ainda mais ali para todos que estão brigando ali embaixo, né? Então vai ser um jogo muito difícil. Vai ser resolvido, acredito, nos detalhes, né? E o que a gente pode fazer é estar concentrado, preparado para os 90 minutos para buscar essa vitória ali e não abaixar a guarda, né? Sempre com a guarda alta, que vai ser um jogo difícil. Quando o jogo está 1x0, aí costuma-se dizer que é 1x0 para quem está vencendo. Mas, mesmo assim, dizem que é um resultado, é um pra cá perigoso. E aí o jogador, o torcedor do Série B já fica apreensivo com o Série B vencendo por 1x0. E fica com medo, com receio, né? De repente o adversário empata o jogo, né? E principalmente já próximo do término do jogo, vocês em campo, principalmente o pessoal da Zaga, aí porque na Zaga é todo mundo, né? Mas passa também por esse momento difícil de evitar que esse gol aconteça? Quando foi, por exemplo, esse jogo com o Guarani, que foi 1x0 para o Série B? Com certeza. A gente busca evitar esse gol a todo momento, né? Quando está 0x0, quando estamos ganhando. Mas, assim, quando está 1x0, com certeza. A gente vai buscar ainda mais em tomar esse gol e poder, quem sabe, ali na frente fazer mais um gol. Mas, primeiramente, temos que não tomar, né? É o que eu falei. Não tomando gol, a gente está muito mais perto da vitória. E o nosso time é qualificado e tem qualidade para isso. E está muito forte nesse sentido, né? Defensivamente ali. E com certeza, é o que eu falei, fica mais perto ali. Mas acredito que, assim, nos próximos jogos a gente vai saber suportar. E temos que saber suportar essa pressão. Não tem jeito. Em todo lugar, né? É normal. Mas vamos trabalhar para que nos próximos jogos a gente possa sofrer um pouco menos, né? Eron, só para a gente finalizar, convida o torcedor. Faz essa convocação para comparecer ao Estádio Rei Pelé. Mais um jogo importante, jogo decisivo. Porque todo jogo é assim na Série B. Chama o torcedor para apoiar o clube. É mais um jogo, né? Difícil e importantíssimo para a gente. Para a gente conseguir essa sequência. Vamos lá, torcedor. Vamos com a gente. Precisamos de vocês. Com vocês somos muito mais fortes. E vamos buscar essa vitória segunda-feira contra o Brusque em casa.